Música Salve Crates e Feras, tudo na paz com vocês Estamos aqui para mais um vídeo do Inacreditáveis FC Deixa eu apresentar aqui a rapaziada Vem cá rapaziada Vem, não Vem pra eu Aqui, é Vamos fazer aqui um vídeo Diego Ribas do Flamengo Versus Ronaldinho Gaúcha Aí tá aqui meu time aqui Eu tive Diego Ribas aqui E Ronaldinho Gaúcha, vocês devem estar notando Que tá faltando uma peça ainda Então vamos chamar quem? Vem lá Estou aqui com o nosso parceiro aí Ronaldinho Gaúcha É nóis Vamos fazer aqui desafio Olha o camarada aqui Esse aqui é o meu parceiro Vamos ganhar de zero Esse dia aqui Eu já falo jogo para o Medito Mas não vai ter chance não Vai ser isso hein R10 Versus BR10 Vamos ver quem é que vai levar isso aí Vamos fazer desafio aí De show out E depois pênaltis né Para fazer aquela desempatada legal E vamos apresentar a turma aqui né Deixa eu ver que é só apresentar que é o time Diego Ribas Que apresenta ele para o... Olá, sou o Douglas Douglas... Ele é o Douglas, você não é o Douglas Eu sou o Douglas Você não é o Douglas Marivão é mais conhecido como China É nóis É... E meu time aqui Everton E do meu pai que ninguém conhece né É o Mi O famoso Billy Brasil Grande Gaúcho né É... Eu sou o senhor do Ronaldinho Gaúcho Vim de São Paulo hoje Olha, parei meu jatinho ali atrás Aqueles matão ali Valeu Entendeu? Nós estamos aqui para desafiar Essa e essa Essa pessoa aqui Ouvinte maravilhoso Que eles fizeram aí Nós estamos juntos aí pessoal Pronto E se inscreva no canal dele A gente vai deixar aí na descrição Valeu Tik Tok Muito conteúdo Show de bola E vamos para o desafio né Vamos lá Estamos juntos Então começando aqui O desafio Billy Brasil contra Douglas Vamos começar aí hein Direto A gente dividiu as três duplas né Aí vai ser os dois contra É... O Mina aqui versus China ali E eu versus Ronaldinho né Que a resposta é minha Eu sou o Diego Ribas né Então vamos lá Vamos ver o que vai dar aí Pode começar aí Pode? Vai lá Agora ele tem que sair É Ele tem que sair rápido Ele tem que sair rápido Bora meu time Bora meu time Representa aí Quanto chance Três Então essa aqui eu tenho que fazer É claro Vamos 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 fazer essa aí Vai na calma Dá mal um toque Dá mal um toque Perdeu aí Perdeu a única lá Errei Eu falando que ele perdeu Ó O time dele já era Já está iluminado um hein Nós ainda temos chance agora Para comprar Começamos pessimamente mal Mas vamos reverter isso aí hein Não deixe passar não pai Ó Sai logo na tesoura 1 a 0 Errou Errou O nosso vale 2 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 Você está querendo vir com essas aí né Ó Chama o vai aí ó Chama o vai Ele vai checar Poxa O meu time ganha Como é que eu estou sacaneando É eu sei que tem que perder Vamos pra ficar tudo certo aí É 2 a 0 aí O time Ronaldinho né Vamos ver se a gente consegue buscar aí Ó Eu falei Eu falei ó Errou Ó A câmera tá ligada Não tem nada que falar mais entendeu Esqueça Esqueça Depois que eu tire a barba já era Ah Estou na área aí ó Vou jogar aqui não vai ter nada pra ele Vai representar isso aí Ah Não quer ganhar Ah É sua mano É logo caixa aí Caixa Aê Boa garoto Bom virar Depois a resposta fica pra cima dele É Não 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 Poxa Vai lá dá Bora arregaçar Aí a Sosa de Marcos Leonardo. Pega mais, pega mais. Olha lá, ele esqueceu a fonteira em casa. Errou! É porque esse aqui é... Esse ali é o jogador raiz, viu? Ali é o jogador raiz, mostra ali, meu camarada. Jogador raiz é isso. É jogador que jogava em cima de calçada, de asfalto. É desses aí que é do bom. Olha lá, olha lá. Vai, meu moleiro, vai, meu moleiro. Errou! Não tem mais uma só, hein? Vem fazer isso aí, mano. Vamos buscar, meu moleiro. Ai! Gostou legal o campo, hein? 3x1. Vamos lá, galera. Tá 3x1 pra eles aí. Mas vamos tentar buscar aí, viu? Porque aqui é Flamengo. Aqui é Flamengo, aqui é Diego Flamengo. Ronaldinho só faz 2, pô. Você vai ver o que vai acontecer com ele. Ah, é. Tá bom. Deixa eu dar uma aquecida aqui. Ei, você não vale por cima, hein? Valendo. Valendo. Puxa. Já tá decepcionando, hein, Gaia, hein, Diego? Aê, já fui, ó. 2x0. Já atenderam a Gaia, hein? É questão que eles vão fazer 2. 3x1, mas vão me buscar aqui. Nope. Aí, ó. Ó, olha aí, ó. E aí, ó. Ó, já era, hein? É, Diego. É a cara do homem, ó a cara do homem. Ó a cara de tristeza dele. Tô moscado. Vou tentar, ó, vou tentar diminuir pra gente tá com os caras nos pênaltis ainda, mas tá difícil aí, né? Vamos lá. Fiquei bem, legal. Aí, de novo, de novo. Ronaldinho, um. Fala. Fica legal, é? Vou tentar buscar. Vou tá 3x2. Vou tentar fazer a minha parte pra nos pênaltis a gente ter alguma chance ainda, né? Ele combinou comigo, então eu virei fazer o gol. Ó, aqui já tá cansado. Vocês vão ver como que faz. Nada. Mas eu vou fazer. Valeu, Eli! Ah, caralho! Ele viu nas pernas, moleque! É aquele cara que ele vai nas pernas dele. Ó, valendo, hein? Vamos lá! Perdeu! Esperou o fecho. Estamos no jogo, é bom, hein? Estamos no jogo! Ronaldinho! É a última, hein? Vou conseguir, quer ver? Fazer e não estar na frente, hein? O que é bom? Ah, não, o que é de chão! O que é de chão? Não, o que é de chão? Ah, amei! Quarta a dois. Quarta a dois. O que você vai falar agora? Vai droga, vem lá. Fazer o que, né? Tem o castigo depois, hein? Nós não vamos falar o que é, mas tem. Jogar com bruxa é foda. Quarta a dois, pelo menos estamos no jogo ainda, né? Vamos agora para os pênaltis. E agora é a hora que filho chora e mãe não vê. É isso aí, pessoal. Não se esquece, hein? Se inscreve no canal. Bota aí embaixo, deixa o seu like e acompanha mais nas redes sociais. Beleza? É isso aí, galera. Tamo junto. Agora eu e o Billy Brasil, hein? Pegar pênaltis, hein? Que falácio, Billy? Com vocês. Aí agora, segundo desafio. Você quer jogar pênaltis, hein? Billy. Vou caprichar, hein? Billy Brasil, hein? Agora é a hora dos pênaltis, hein? Vamos lá. Boa! 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 Quatro a quatro, hein? Chegamos! Poxa! Quatro a quatro, hein? Boa! Vai, peguei! Aonde? Pega lá na gaveta! Aonde? Cinco a quatro, hein? Vinamos, hein! Viramos, hein? A pressão mudou de mão. Agora é minha vez lá, hein? Seu Billy festejo lá, ó. Infelizmente. Já que é três bolas, não tem falta uma bola. Cinco a cinco. Cinco a cinco. Vou pegar. Olha a pressão. Os penas que você está levando. Subiu. Subiu. Ele deixou, ele deixou. Ele deixou, sapagão. Sabe por quê? Porque o garoto ali é amigão dele, entendeu? Por isso que ele deixou. Bora pro jogo. Sete a cinco, né? Esqueça, esqueça. Poxa. Deixou, deixou sonhar, deixou sonhar. Vamos buscar esse jogo aqui, que esse jogo é nosso. Sete a cinco, hein? Apagaram aqui a boca. Já estamos comemorando, viu? Olha lá. Vamos mostrar aqui. Já era. Agora temorou. Quebrou! Ei, ei. Já foi, pai. Aí, aí. Tá ligado aí, rapaz? Tchau. O cara quer imitar o bruxo, mano. Não dá certo. Não dá. É só o bruxo que sabe. É só o bruxo que sabe. Podem até mandar pegar passagem lá pro Rio de novo. Sete a cinco. Vamos mostrar. Aí já foi, velho. Aí já pôde. Errou! Que foi, rapaz? Esquece! Golpe, irmão! O que mais? O Ronaldinho, porra! Vai até sair triste dessa, hein? Esquece, pô! O cara é lenda! Olha lá! Perdeu de novo, ó! Perdeu de novo, ó! Ih, ih! Ah! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Tudo fraco, tudo fraco, tudo fraco! Esquece, irmão! Você tá com o nome de Gabigol, pô! Já era! Olha o outro aqui, ó! Se acampando, ó! Isso vai fazer ruim, tá ligado? O cara com a camisa de Gabigol perde três pênaltis. Me explica um negócio desse aí, Lu! Vai lá, mano! Seu brinco tá nervoso! Seu brinco tá nervoso! Ah, eu fiz os três! Ah, eu fiz os três! Ah, eu fiz os três! Tá! Já errou! Já errou! Já errou! Já errou! Ah! Essa é nóis! Ah, já foi! Oito a cinco! Dois meses no time em Ronaldinho, que é o quê? Oito a cinco, velho! Tá difícil, velho! Olha o peço! Lionel Messi! Peraí, 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 peraí! Ah, não vou! Não vou! Não vou! Se você fazer agora, acabou, né? A gente só vai pra última rodada, depois dos empados, depois dos empados! Não, bora! 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 Vamos pra o players! Vamos pra cá! Vamos pra cá, vamos pra cá! Vamos pra cá! Vamos pra cá! Vai! Vamos pra cá! Estamos no jogo, hein? Estamos no jogo, hein? Estamos no jogo! A gente tá tipo Flamengo e Palmeiras na final da Supercopa! Vamos pegar! Vamos pegar! Vamos pegar, velho! Vamos botar a gente no jogo! Bota a gente no jogo. Pode virar a cara, pode virar a cara. Bota a gente no jogo, vai perder os encontros. Leva, 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 leva. Mas eles não tem mundial. Não tem. Pelo menos uma coisa gostosa. Não, é o seguinte. Aí tá, entendeu, né? Esquece. Ganhamos, né? Ganhamos, eles vão ter que pagar o castigo. Mas eu vou bater os pênaltis só pra poder animar um pouquinho mais. Quando tem um Ronaldinho e dois mestres no time, esquece. Esquece. Aproveitem e apreciem. Que demais. Ele bate pro canto de cá. Ele tá vendo que eu bati duas, ele bate pro canto de cá. Eu vou pra lá de novo. Apreciem com moderação, hein? Vai lá de cima. Vai lá de cima. Vai lá de cima. Enganou ele. Ele estourado, ó. Aí. A minha ponte. Olha. 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 Dá bola, dá bola. Ei. Lá bola, lá, lá. Lá pelota. Essa aqui eu vou mandar pra Ju canalha. Ele diz que ele é o melhor batedor de pênalti do YouTube. Cê não sabe de nada. Tá brincando, é? Aqui ó, aprenda comigo Ju Canália. Ju Canália, aprenda a bater pênalti. Respeita, cara. Agora, vocês vão ganhar por um, hein? Ronaldinho, o melhor batedor de pênalti do mundo. Ae, vamos ver aí. Eu não vou fazer só pra ele não ficar com vergonha, tá bom? Mas vamos lá. Aham, sim. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Essa aí foi lá onde a Coruja. A Coruja tem abandonado o ninho. Quase que eu cheguei. Que queira! Que queira! Quase que eu cheguei com a cabeça na traga. Ó. Vamos lá. Ué! 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 Para, na volta, hein? Eu sabia o quê que eu pegava. Mentiroso! O que é isso? Os caras vão pagar o castigo, enfiar ele lá dentro da Barroca, ali embaixo, ser de sapo. É, rapaziada, não deu. A gente botou um Ronaldinho, dois mestres no time, ele ficou foda aí pra nós aí, mas é isso mesmo, né? Vamos bolar aí um castigo aí pra gente fazer, é o que que nós vamos fazer aí. Uma hora depois... Os perdedor vão ficar lá e cacetar de bola, vamos lá. Uma de cada, beleza, do meu time? Bolada, bolada? É, bolada, você fica lá na trave, beleza? Já vai, hoje vai economizar, entendeu, pessoal? Aqui assim. Eu vou defender ainda. Vamos voltar ao castigo raiz, a gente vai lá pra trave lá e vamos tomar bolada aqui. Espero que nenhum acerte minha cabeça e nem meu saco, porque eu quero ser pai ainda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, que é o gol, tá? Pode, pode, pode vender o canuto. Aí, aí não, né? Mas é da linha, é de lá, é da linha, é de lá da linha. Tá aqui. Não, hein, não, hoje é um canto bem. Vai! Não! Vamos, valeu! É isso aí, rapaziada. Esse foi mais um desafio de inacreditável. Hoje com a presença ilustre aqui do Sazio do Ronaldinho, parceiraço nosso aí, humildade pura, rapaziada aqui representou. Não deu pra gente, né, meros mortais. Tinha um ET, dois ETs e um bruxo no time. Aí fica foda, esquece. Dê aí seu veredito aí, final aí. Então, pessoal, é isso aí. A brincadeira foi gostosa, gostamos muito. É um prazer mesmo estar aqui numa cidade onde eu nasci, praticamente, entendeu? É maravilhoso estar com esses pessoal aqui, humilde também, como ele falou comigo, falo com ele a mesma coisa. Tomar um dia que ele vai lá pra São Paulo também, pra nós fazermos esquemas lá também. E só tenho a agradecer isso aí. E vamos pro próximo. É isso aí, rapaziada. Não esqueça de se inscrever no canal dele, no TikTok, deixar aí na descrição. Se inscreva no canal, deixa aquele like, compartilha com toda a turma aí, sua família, seus amigos, seus chegados aí, valeu? Aquele grupo do WhatsApp, esqueça. Do Zap, Zap? E é isso. E 2022 tem mais, hein? É isso aí. Novos desafios, hein? Meu Deus, vai ter muita novidade aí em 2022, viu? E é isso aí, marca o golaço naquele joinha, tamo junto, é nóis, valeu! E aí Oru E aí E aí E aí E aí Tchau.